Meu amor e eu Nos damos muito bem juntos Mas muitas vezes estamos separados A ausência faz o coração perder peso Até o amor cair em pedaços Até o amor cair em pedaços Você viu o tempo A chuva de setembro Chuva sobre mim Mais nem bem A chuva de setembro A chuva de setembro